Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o retébio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Música Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o retébio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Música